A pessoa nos acompanharam aí, foi o 101, o programa 101 ali do Big Brother Brasil e que teve aquele festival, enfim, que vocês já viram, mas nos looks, pessoal, olha só, o primeiro look, vamos lá, Jade, a gente, por favor, não rola, eu acho que, eu não gosto assim, não é porque também tem um pouco de ranço com a Jade, eu não gosto mesmo de, 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 de óculos, e aí não curta, não curta, não curta, o que é bonito é pra se mostrar, dizia o eu acho, eu não gosto da combinação, eu não gosto do modelo do vestido, eu acho que poderia ter uma, uma, uma história muito,